Fala rapaziada, aqui é o Vê, e no vídeo de hoje vamos analisar algumas abordagens de um reality show bem antigo de pegação chamado Case of the Vip. A proposta do reality show americano é bem simples, alguns rapazes com câmeras e microfones escondidos fazem abordagens em baladas nos Estados Unidos, enquanto alguns comentaristas reagem e dizem se essas abordagens são boas ou não, e destacam alguns detalhes importantes da abordagem. Existem pouquíssimos vídeos desse reality show na internet, é bem difícil de encontrar, mas a equipe aqui da Nerd Sedutor Corporation é braba, achou vários vídeos desse e legendou pra vocês. Então eu vou aqui fazer as minhas análises, a gente vai reagir a esses vídeos e eu vou destacar os pontos mais importantes dessas abordagens. Então sem enrolação, se você gostou do tema do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e bora dar uma olhada. Bom, muito bom o começo dessa abordagem, porque ele chega se apresentando, fazendo elogio, perguntando se pode elogiá-las, eu achei bem legal isso aqui. Dá pra perceber que é uma abordagem bem direta, né, ele já mostra a intenção de conversar com elas, e eu gosto que ele já migra logo no início pra uma abordagem mais criativa. E aí ele diz, eu tenho habilidades psíquicas, eu vou adivinhar o que você faz. Então eu gostei desse início da interação, é uma abordagem bem direta, eu não sei se as garotas estavam dando indicadores de interesse pra ele antes, mas esse tipo de abordagem funciona em ambientes de festas, em ambientes de balada, de carnaval, isso aí você pode usar tranquilamente. Agora dê-me suas mãos. Deixa eu perguntar uma pergunta. Errou tudo? Ah... Bom, como vocês viram ali, ele fez suposições, né, ele tentou acertar a profissão dela, e ele não conseguiu. E aí o que que acontece? Muitos caras nessa hora ficariam envergonhados, porque eles tentariam se manter no personagem do cara que tem habilidades psíquicas. Como ele errou, ele perguntou, né, o que que ela faz, ela disse que é estudante, e ele já mudou de assunto, ele falou que ele é estudante também, e agora eles vão entrar nesse outro assunto. Por isso que eu sempre falo, a abordagem inicial, ela serve apenas pra iniciar a conversa, você não precisa se manter naquele personagem ou naquele assunto. Depois você pode partir pra próxima. É isso que eu tava esperando, olha só como ela retribuiu o elogio dele. Falando que ele também é bom na comunicação, claro que isso tudo se deve pela postura, provavelmente pela aparência dele. Cara, isso aí hoje em dia não tá mais na moda, mas esses vídeos são antigos, então, sei lá, talvez esse chapéuzinho aí fosse moda 20 anos atrás, sei lá. Mas deu pra ver que ele é bem comunicativo, ele inventou, ele fez uma abordagem diferente, então, gostei dessa abordagem, eu usaria uma abordagem desse tipo. Olha só! Conseguiu o telefone dela, e ainda por cima, vocês viram que ela convidou ele pra outra balada, então, ela tava pensando em ir pra outra balada e convidou ele. Cara, abordagem de sucesso, conseguiu o contato dela, conseguiu ser convidado pra uma outra balada que ela tá indo, porque, tipo, se ela não tivesse interessada nele, provavelmente ela falaria algo do tipo, não, a gente tá indo embora, outro dia a gente se vê. Não, ela convidou ele pra ir pra outra balada, então, isso é um ponto muito positivo. A segunda abordagem que eu vou mostrar pra vocês agora é perfeita pra utilizar se você, por exemplo, é tímido, ou tem algum tipo de insegurança em abordar garotas em ambientes de festa. Olha só que legal que o rapaz fez. Oi, pessoal! Oi! Olha, eu sei que isso sube meio estranho, mas tem uma garota estando lá em uma trama branca, que eu acho que é a garota mais bonita, e... Dê-me uma mão, talvez só dê-me o meu amigo Anthony, eu vou... Olha só o que interessante que ele fez aqui, pessoal. Ele chegou num grupo de garotas, tá? Que ele se sentiu mais confortável em conversar com elas, pediu licença, disse que poderia parecer um pouco estranho, mas ele queria ajuda pra conhecer outra garota que ele tinha se encantado por ela, uma garota que tava lá de vestido preto e tal. E, cara, as mulheres nessas situações, elas ajudam, sabe? Inclusive, eu conheço alguns caras na internet, cara, que eles usam mulheres pra iniciar conversa com outras mulheres, sabe? Porque mulher tem muito mais facilidade em entrar num grupo de outras mulheres e puxar papo, sabe? Tipo, eu jamais utilizaria esse tipo de abordagem, eu tenho muito mais facilidade em chegar eu mesmo lá e puxar conversa com as garotas. Porém, isso aqui é legal de fazer, porque, de certa forma, ativa o gatilho da aprovação social, porque quando outra mulher te apresenta pra outra garota, mesmo que elas não se conheçam, já é uma aprovação social, entendeu? Então, pode ser interessante. Olha, e a garota tava acompanhada, hein? E outro detalhe interessante também, vamos supor que você aborda um grupo de garotas, e aí essa garota vai lá e te apresenta pra garota que você quer. Cara, se não der certo com a garota que você quer, você pode voltar lá e conversar com elas, pô, não deu certo com ela e tal, pô, meu coração está partido, eu vou ficar aqui com vocês pra gente dançar e se divertir essa noite, pra eu tentar, sei lá, me animar novamente. E, cara, isso é muito legal porque você acaba conhecendo mais garotas, entendeu? Bom, mas vamos voltar pra abordagem aqui. Perfeito, olha só o que ele fez. Ele utilizou uma desculpa, dizendo que ele tá fazendo uma pesquisa, e ele já acabou perguntando se aquele cara que tá ali é o namorado dela. Não era o namorado dela, então ele pediu licença pra conversar particularmente com a garota. E aqui ele meteu a cantadinha, olha só. Ele fez toda uma estrutura ali, né, ele todo conversou com ela, perguntou se ela gosta de homens altos, e aí quando ela diz que gosta de homens da altura dela ou maiores, o que que acontece? Ele manda a cantada. Eu faria o seu tipo ou não? Fazendo que a garota aprovasse ele ou não, né? Vamos ver o que ela respondeu? E também conseguiu pegar o telefone dela. Então basicamente o que ele fez aqui, ele usou uma abordagem criativa num grupo de garotas, pediu pra uma garota levar ele pra garota que ele tava interessado, com uma desculpa, né, de que, sei lá, ele era tímido e ele precisava de ajuda, e usou uma segunda abordagem dizendo que tava fazendo um estudo e que iria conversar com a garota no particular. E aí quando a garota responde o estudo dele, ele dá em cima dela e pede o telefone. Essa segunda abordagem foi bem elaborada, e ele conseguiu inclusive abordar uma garota que estava acompanhada de outro cara, coisa que muitos caras têm medo. E ele também usou uma sacada bem rápida pra perguntar se eles eram namorados, né? Então essa abordagem pode ser utilizada por caras que são tímidos, ou pra caras que gostariam de fazer abordagens diferentes, e pode ser usada até quando a garota tá acompanhada. Claro, se a garota estiver beijando na boca de outro cara, ou se estiver com mão dada de outro cara, evita fazer isso, né? Eu digo assim, em ambiente de balada que a garota tá conversando com outro cara e você ficou analisando ele durante um tempo e viu que eles não tão ficando. Então pode ser, de repente, uma oportunidade de abordagem pra você. Você deve ter percebido que enquanto eu apresentei aqui as abordagens, eu falei alguns termos técnicos, né? Abordagem criativa, aprovação social, gatilhos mentais. Isso tudo faz parte do meu treinamento Assunto Infinito, que é um treinamento extremamente teórico, onde eu te ensino quais são as diferentes formas de abordagem, baseados nessas tabelas aqui, tá? Que compõem uma estrutura e uma metodologia própria pra ajudar você a iniciar a conversa com qualquer garota em qualquer situação e transformar essa conversa numa conversa extremamente criativa, divertida, emocional, ativando os sentimentos certos pra você conseguir ficar com as garotas que você quer. Então se você quiser conhecer esse método, dá uma olhada no link da descrição, no comentário fixado, porque a gente abriu as vagas pra nova turma do Assunto Infinito Plus, que é uma área de membros completa, com mais de 80 vídeos, pra te ensinar o que tem de mais avançado no conhecimento teórico e prático da sedução. Então se você quiser aprender mais sobre comunicação e sedução, faça como os meus mais de 8 mil alunos que têm acesso a esse conteúdo. Eu vou deixar aqui na tela alguns depoimentos pra vocês verem como esse treinamento realmente dá resultado. Não importa se você é bonito, se você é feio, se você é pouco experiente na sedução, ou se você já consegue alguns resultados. Porque esse treinamento vai te apresentar uma metodologia própria, uma estrutura, pra você entender como funcionam as coisas. E aproveita pra garantir a sua vaga, porque essa primeira turma tá num preço promocional, depois vai ficar mais caro. Gostaram do vídeo? Gostaram das abordagens? Eu tenho mais algumas pra trazer aqui pra vocês. Então comenta aqui se você gostou, se gostaria de ver mais vídeos como esse. Espero que vocês fiquem bem. Tamo junto e que a força do V esteja com vocês. Tchau. Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma